Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PlayX e eu sou o Luciano. Eu vou continuar as missões aqui e agora eu vou fazer aqui as aventuras Under the Mountain. E, como eu tinha dito, agora vai ser direto, não vou falar de itens, tantos, só vou passar as fases, mostrar o que tem em elas. Se alguém não estiver conseguindo passar, mas antes vou pegar aqui o restante da minha armadura. A parte aqui da malha, que essa é de item level 800 e eu comprei com a Shauna outras malhas. Porque vocês podem comprar a de 1300 de item level. Aqui eu tenho esse Seal of Adventure e eu já estou com 1330. Dá para acumular até 3000 se você quiser. Então você deixa acumular porque depois vocês pegam uns pacotinhos de Astro Diamond. Não é muito, mas é 500. Aqui eu já estou com 13 desse Celestial Coin. Eu vou rezar e depois eu pego um. Mas antes eu vou pegar as minhas malhas aqui e sempre no banco, se você tem outras contas, você vem e pega outros itens, igual aqui esses de Refinament Points. Aqui tem 99 que é o máximo. Então eu pego com meus outros personagens, principalmente com a Shauna. Porque aí eu posso... Esse daqui ele dá 1000 em Refinament Points. E aí eu posso refinar meus itens. Então se você tem outra conta, já está sabendo. Esse daqui eu peguei lá também que é para demonstrar. Esse daqui é de 2 horas. Que é um consumível também que você coloca nas armaduras. Aquele de 10 horas é especial. Opa, já estou querendo levar o banco inteiro aqui. Então eu vou equipar esse também de 2 horas para vocês verem. Que ele também dura um bom tempo. Vocês podem colocar o cadeado só para colocar o cadeado, mas é a corrente. Mas é que ele tranca, ele prende, ele não deixa que você venda, nem faça nada. Mas você coloca essa corrente aqui. Se você quiser. Aí deixa os seus itens assim, todos com corrente. Eu acho legal. Não vou colocar em todos agora. Mas aí eu já tenho uma certa quantidade de Refinament Points. Então vocês veem lá no canto aqui embaixo. Eu estou com 118.782. Então eu vou refinando aqui. Já vai me dar... Como é 99, são 100. Então me dá 9.900. Praticamente 10.000. Arredondando cada uma. Com Refinament Points. Então eu já refino. Aproveito e refino essa aqui também. E essa daqui. Como tem 15.000. Eu me dá 15.000. É 1.000 cada uma. Então. Me ajuda e ajuda bastante. Aí essas. É Black Pearl. Você deixa juntar. Essas da verde também deixa juntar. E já como exemplo. Eu quero ver se eu consigo vender um desse. E ver o valor dele. Aqui. Vocês veem em Option. Que é aqui no leilão. Deixa eu puxar meu item pra cá. Então é aqui que vocês veem. Esse My Consigment. Então vocês veem aqui. Clica. E vê os itens que você quer vender. Os que tiver assim. Cinza e escuro. É porque não pode ser vendido. Então pode ser leiloado aqui. Só os que tiver assim. Colorido. Então eu vou ver esse daqui. Que eu lembro que eu comprei por 200. E lá vai fumaça. E tá bem mais barato. Ele tá mostrando aqui. Que vale 17.488. O mínimo. E o máximo. E o máximo tá 19.329. Esse é o preço de tabela. Então se você tem alguma dúvida. E você vem aqui. E você escreve. Você. Escreve o nome do item. Que você quer. Que no caso é esse aqui. Então vocês veem. Eu vou dar um espaço aqui. Porque ali eu não tô conseguindo ler. Então eu jogo bem por canto. Agora sim. Escreve o bonitinho. Eu venho aqui em church. E ó. Aqui ó. Tá mais barato ainda. Tá 8,950. Astro Damage. 8.950. Esse tá 19,300 e pouquinho lá. Então. O cara tá vendendo bem barato aqui. Quebrou os outros. Esse daqui tá vendendo na média assim. Esse daqui tá vendendo caro. Mas antes era 200 mil. 250 mil. Esse daqui ó. Então. Decaiu e decaiu muito né. É bem complicado. Então. Não vou. Não sei se eu vendo ele. Vou vender. Mas vou vender naquele preço. Vou quebrar o cara também. Já que é assim ó. Vou colocar aqui. 6 mil. E aqui eu ponho 7 mil. Opa. Aqui. Esse daqui é a mesma coisa. Vou ver o preço de tabela dele aqui. Esse daqui é bem barato. Esse daqui eu vou colocar 3 mil aqui ó. E aqui eu vou colocar 2.500. Beleza. Vendido. Vendido não né. Coloquei no leilão. Feito isso. Você equipa. As suas malhas ó. Essas daqui são boas. De item level 1.200 né. Então. São definitivas. Assim. É claro que tem melhores né. Tem as de 1.300. 1.500. Mas. 1.200 pra mim já é muito bom. Ainda é um item level muito bom. Então você equipa elas ó. Eu tô sem. Tô sem ouro meu. Só tenho 1 em ouro. Então eu tenho que ver aqui se eu tenho aqui alguma. Pra mim equipar aqui do. Ah tenho. Então beleza. Já tinha tirado né. Então. Eu coloco aqui de power ó. Já vou ganhar mais 120 de power. Como vocês podem notar aqui. O meu critical strike. Ele tá em 33.585. Então. Ele fica verde assim. Porque ele. Ultrapassou. O total item level. Aqui ó. Que é de 33.117. Então quando você ultrapassa. Ele fica. Colorido assim ó. Se for acima. Um pouco mais acima. Se fosse 34. Aqui ou 35. Ficaria em laranja. Mas. De qualquer jeito. Você já tá acima do. Do máximo. De item level. Então você está com um poder. Bem maior. Você está bem forte. Ele está indicando isso né. E aqui é defensivo. Esse da calça aqui é defensivo né. Então você procura um defensivo que você goste. Eu vou procurar. Esse utility eu quero encaixar ele em um outro local. Mas eu queria um de. Máximo hit point. Como não tem. Eu vou colocar esse aqui. Mesmo. Não sei esse aqui não. Vou colocar esse aqui mesmo. Beleza. Agora sim eu fiquei melhor. Aqui ele só está indicando. As malhas que eu coloquei né. Precisa dar uma olhada rapidamente. Não precisa olhar né. Eu já. Automaticamente antes de mostrar eu já corto. E caso. Você. Pense. Tá. Eu achei difícil pegar essas armaduras. Que realmente é um pouco mais difícil. Pegar essas daqui ó. De mil. Mil duzentos e vinte e cinco né. Que é lá em Avernos. Tem uns baús que você abre né. Quando você pega os mapas. É claro que não só tem nos baús né. Nos baús é. Nem sempre vem as armaduras. Vem outros itens. Mas. Há uma boa chance de ganhar armaduras assim. Mas também em Valen Haas tem um. 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 Um NPC que vende essas armaduras né. Mas você tem que ter o dinheiro né. Enfim. Não vou falar disso agora. Mas quando você vem aqui ó. Nesse NPC. Em equipamento. Aqui tem essa Wild. Então. É. Essa Falling. Foi a que eu equipei ó. Algumas armaduras né. Inclusive a malha aqui. Que são essas de mil e duzentos ó. E essa Wild. Ela tem armaduras de item level de mil e trezentos ó. Então são muito boas né. As malhas e tudo. Só que você precisa dessa moeda aqui verde. Que é essa Sea of the Wild. E com a Shalda eu já tenho quinhentos. Que é a minha principal né. Então. Seiscentos eu pego uma dessa daqui ó. Então eu vou juntar mais. Mais cem. Pra pegar. E depois eu vou pegando aos poucos. É assim que você vai evoluindo outros personagens seus né. Mas pra pegar. Essa moeda. Você tem que vir aqui. Em kills. E depois em random. E aqui em random. Você tem que fazer as missões mais altas. Essa daqui ainda tá com cadeado. Porque ela só libera no item level quarenta mil né. E eu tô em trinta e três e pouquinho. Tô em trinta e três. Cento e noventa e set. Mas essa daqui. Ela perde item level de trinta mil. Então eu já posso fazer ó. Aí quando você clica aqui. Ele mostra ó. Que eu ganho trinta e quatro mil em Astro Diamond. E quarenta dessa Sea of the Wild. Só que é bem difícil viu. Essa daqui apesar de ser dez pessoas né. Deixa eu ver se é isso. Não. Essa daqui é cinco pessoas. A de dez é essa aqui ó. Tá mostrando aqui dez ó. Eu devia ter olhado né. Players. Então essa daqui é cinco. Mas essa é mais difícil. Por isso que ela dá quarenta Sea of Adventure aqui ó. Porque é mais difícil né. Essa daqui também dá pra você trinta e quatro mil Astro Diamond. Só que dá vinte Sea of the Wild. Essa Sea of the Wild. Então. É difícil você conseguir. Nem sempre. Se o pessoal não tiver forte. Você não conclui a missão. Principalmente se você não tiver forte né. Se você for um DPS. Ou um curador. Então só pra explicar isso. Deixa bem claro né. Então vocês tem que tá em um nível forte. Pra fazer. Aqueles. Aquelas duas últimas kills lá. E agora eu vou seguir aqui né. Vou. Lá pra Under the Mountain. Não sei se é Under the Mountain direto. Ou se eu tenho que ir pra algum lugar né. Já tava querendo vir aqui pro portal. Mas. Ele tá me indicando. Não sei se é pro outro portal ou. Não não. É pra entrar nessa casinha aqui ó. Essa porta aqui ó. Então eu vou entrar aqui. E ver o que tá pedindo. Sempre vocês. Vocês olhem. O que é melhor né. Não adianta você querer fazer. Uma. Uma. Uma campanha. Igual o pessoal quer fazer campanha. Sem ter. Sem ter. Nível né. Sem tá com nível 20. Se você chegou no nível 20. Eu não aconselho. Fazer. A Echo of Prophecy né. Mas se você. Está no nível 20. E quer fazer aqui a. Campanhas. Mesmo sem ter concluído aqui as aventuras. Que eu não acho certo né. Melhor concluir. Que você ganha muito Astro Damage. Então você. O pessoal já quer fazer essas daqui ó. Essas daqui não pedem item level. Mas é difícil. Mesmo assim né. Você tem que tá bem forte. E. E quer fazer né. Tranquilo. Se ele. Até tiver item. Tiver forte né. Mas. De qualquer jeito. Mesmo que ele consiga fazer. Falar. Eu fiz a Echo of Prophecy. Mas não é as campanhas aqui ó. Essas daqui elas mostram os itens level né. Que você precisa ter ó. Mas de qualquer jeito. Essas daqui são bem difíceis viu. Não. Independente de não mostrar item level. Elas são tão difíceis. Quanto essas. Últimas aqui ó. Item level 26. Ou de 30 mil. E eu já tenho aqui ó. Só fazendo aquelas aventuras. Já tô com 266 mil astrodarmad. Um pouquinho mais. Uns quebrados aqui. Então. Sempre vocês. Vocês. Façam. As. As aventuras né. Essas daqui vão me dar muito mais ó. Então. Depois eu vou aproveitar e vou comprar. Algumas pedras. Algumas. Algumas estônias. Pra mim evoluir os meus itens aqui ó. Os meus. Os meus artefatos né. Que é importante. Então vou evoluir esse daqui. Esse eu não sei. Talvez eu troque. Não sei se eu vou mantê-lo. Vou evoluir esse. Que é muito bom também. Enfim. Então. Façam isso com o personagem de vocês. Minha espécie. Dorothea. Estou falando aqui com. Com o NPC. E agora eu vou seguir aqui. Ele tava pedindo ajuda. Aqui pra aquele. Tem um mago aqui. Deixa eu falar com ele. Nada de mais. Era pra entrar aqui mesmo. Mas é a mulher dele que tá aqui ó. É a mulher dele que tá aqui ó. É a mulher dele que tá aqui ó. Então. Ela virou um monstro aqui ó. Mas eu já vou atacá-lo. Não tem um estado atual. Eu fico muito bem. O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo comigo? Beleza. Matei. Matei não né. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Compretei agora, falo com esse mago aqui, ó. Agora vou seguindo aqui o que a missão pede. É que eu não entendo as pessoas, elas querem já pegar um jogo e dar mais um RPG. Quando você joga um RPG, quando você está jogando um RPG, o nome já diz. RPG é um jogo grande, extremamente grande, com mapas grandes ou até sem limite, é livre. Mas mesmo igual ao Level Inter, não é um mapa livre, que você vai infinito, mas são extremamente grandes. E, obviamente, o ser online é um jogo infinito, como muitos outros. Então você está sempre jogando, sempre tendo coisas. Eu não entendo as pessoas de querer chegar e já estar forte. Tudo bem, o jogo tem a parte paga para isso. Se você quer ficar forte, coloca bastante dinheiro no jogo, compra itens fortes e fica forte. Mas eu não vejo graça em você colocar dinheiro, como eu falo. O jogo, pelo menos para quem gosta de game, você quer jogar, você quer evoluir, você quer passar. Eu gosto de ir seguindo as missões, de ir vendo as dificuldades de passar. Acho que qualquer jogador, qualquer pessoa que gosta de jogar é assim. Você quer evoluir, você quer lutar, você quer ver os inimigos. Agora, quem não gosta de game, a não ser que o cara que ele vem jogar para querer já estar forte e matando tudo. Sinceramente, não tem lógica nenhuma. O jogo é para você aproveitar, evoluir. Mas, como eu disse, para isso que tem a parte paga. Você quer ficar forte já de início, coloca dinheiro. Mas, também tem limite. Mesmo que você esteja no nível 1, aqui, igual o do meu da fé, que eu estou no máximo, no nível 20. Se você está no nível 1 ou 2 e você comprar itens fortes, não adianta. Então, você tem que seguir o jogo. Porque esse daqui perde item level aqui. Lá embaixo está mostrando máximo level 19. Então, você tem que estar no nível 19 para poder usar essa calça aqui, essa malha, a parte da armadura. Então, se você está no nível 2 e compra uma dessa ou outra de nível acima, não adianta. Porque você não vai poder usar. Então, tem coisas que não dá, né? É claro que tem outras que dá, né? Tipo, companheiros, companheiros não perdem item level, né? Então, você pode pegá-los. Esses daqui também não perdem item level. Você pode comprar os anéis ou qualquer outra coisa. Companheiros, essas coisas, você pode sim evoluir, né? Evoluir não, comprar. Mas, mesmo os itens que você possa comprar de armadura ou qualquer outra coisa assim, você tem que esperar. Enfim, é isso, né? Então, acho que eu não vejo lógico em você querer já jogar um jogo, ainda mais um RPG e já querer ficar forte, mano. Não tem graça. Você tem que ir passando, né? Exatamente o que eu mostro aqui. Principalmente para quem gosta e tem uma certa dificuldade, fala, ah, eu não entendo. Mesmo mostrando as coisas aqui, tem coisa que eu não consigo passar. Então, eu explico, já expliquei no outro jogo, né? Sobre como você se equipar. Enfim. Continuando aqui, né? Eu vou seguindo. Todas aquelas missões que eu peguei com o Nox, né? Mas são todas próximas aqui, ó. Deixa eu ver onde é que essa tá ligueando. Se você não souber, ó. O ponto tá marcando bem aqui. Eu sei que é aqui embaixo. Mas se você não souber, você para e dá uma olhadinha no mapa, ó. E vê onde ele tá mostrando, ó. E segue a setinha, né? Sempre ela vai tá indicando pra onde você ir. Olha que é que eu entro aqui nesse esgoto, né? Então, vamos para o esgoto. E aqui, apesar de dar certo tá indicando, vocês formam primeiro aqui com esse NPC, né? Com essa Dorothea aqui, ó. Aí vocês aceitam. E aí a gente vai... Vai protegendo ela, ó. Só que ela se transforma em um monstro, né? Ela não controla isso. Ainda mais quando ela fica com medo, né? Então a gente mata os inimigos à frente aqui, ó. É claro que de qualquer jeito ela vai... Em certos momentos ela vai se transformar ali, ó. Matei os inimigos. Aí você acalma ela. Então você tem... Aperta o F, ó. Você dá um potinho... De algum item ali que é... Tipo um calmante. Aí tem que esperar ela chegar, ó. Abriu aqui a passagem. Então você vai sempre seguindo porque ela já vai caminhando. Ela não para, ó. Você não pode deixar ela só. Se não, falha a missão. Uma vez eu deixei ela aí na frente e fiquei esperando, né? Aí acabou falindo a missão. Sempre farm os itens, né? Já segue a danada que ela já tá indo lá na frente, ó. Opa! Passei reto aqui, né? Aqui já tem outros inimigos. Vou atacá-lo. Não são fortes, né? Não são fortes, né? Mas... Eles ficam atacando ela, ó. Aí a gente tem que proteger... Exatamente ela, essa... Duda Terra aqui. Vou pegar essa mochila aqui que dá tempo. E agora que eu entendi, né? Esse meu aqui nunca esvazia porque eu peguei... Que burro! Devia ter reparado, né? Mas essa é minha mesmo. Então não conta, né? Ela não... Eu não preciso pegar esse do... Opa! Deixei a mulher pra trás muito tempo. Então os monstros já tá atacando ela ali, ó. Então você já evita aí. Que eles matem ela. E é esse porquinho aqui que a gente dá pra ela. Não virar um monstro. Ali já tem mais atacando ela. Eu vou lá pra cima. Bom, esses monstros aqui não é que eles são fracos não, tá? É porque realmente eu tô com... Minhas armaduras... Bem elevadas, né? Elas estão bem fortes. Mas... Se você se equipar bem, você não vai sofrer, como eu disse, né? Principalmente se você tiver um companheiro de cura. Que ele vai te curando. Você não fica só usando seus potinhos. O que já ajuda bastante. Aqui tem um cutinho, mas não dá pra cortar ela. Esse é o marido dela, né? O Linklater. Então a gente segue a Dorothea e a Linklater. E aí vamos sair pra pancada aqui, ó. Já elimina os inimigos aqui. A Dorothea, ela tá do nosso lado, né? Então apesar dela ser um monstro, ela tá com um companheiro aqui, ó. Então ela vai atacar os inimigos. Tá vindo mais aqui, ó. Não! 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 Beleza, agora eu farmo os itens no chão. Falo aqui com esse Joseph aqui ali que era. Agora ele quer que eu siga lá pra cima, ó. Não posso valer uma montaria. Vou seguindo aqui, ó. Logo já vai vir inimigo. Sempre você olha no minimapa ou no mapa, ó. No mapa maior, né? Pra você se localizar. Aqui tem um pontinho, um círculo pequeno. No minimapa também mostra, né? Então já tem uns inimigos aqui, ó. Vou usar meu artefato, ó. Eu vou causar um dano em todos aqui, ó. Farmo sempre os itens no chão. Opa! Tá passando aqui. Tem um mago aqui, ó. Seu wizard. Tão pau com ele. E agora ele tá pedindo pra gente seguir ele. O bicho corre, mano. Caramba! Tem que sair no dash aqui pra alcançar o danado. Agora... Tem que esperar aqui, ó. Ele falar. Eu acho. Beleza. Agora eu falo com o mago aqui, ó. completa a missão desse mago aqui, ó. Desse NPC. Beleza. Concluímos. Agora você volta aqui, ó. Ele tá pedindo pra gente ir de novo naquele portal. Vou rezar aqui. Aproveitando que tem uma fogueira, né. E já vou também abrir aqui, ó. Sempre quando chega em onze você abre. Porque como eu vou na guilda. E eu não tinha gravado esses dias. Eu acabei indo umas duas ou três vezes. Então acumulou aqui o máximo, né. Então quando eu cheguei a quatorze, vocês... Vocês... Refinam. Refinam não. Vocês compram um baú, né. Porque senão você reza e acaba perdendo, né. Não junta mais do que quatorze, né. Então... Agora eu estou exatamente com... Com três, ó. Agora dá pra juntar, ó. Essa daqui junta mais, ó. Essa daqui... Ela... Mostra que dá pra juntar quinhentos, ó. Essa daqui não. Essa daqui é só quatorze mesmo. Posso refinar aqui, ó. Eu tenho trinta e cinco mil seiscentos e dez em Astro Damage. Então você vem em Refine, ó. Você refina. Você pode refinar sem pudir, ó. O que eu acho pouco, né. Mas... É... Se passar... Digamos que você tenha duzentos mil Astro Damage aqui. Só vai poder refinar sem, né. Você não pode refinar mais do que isso. Acho que tinha que ter um pouco mais, né. Sei lá, uns quinhentos, né. Deveria ser o máximo. Mas, enfim. Vou abrir o baú aqui. Veio uma enchente dessa... Rank 3, ó. Que já vai me ajudar, eu acho. Pra refinar alguns dos meus itens depois. E vou seguindo aqui, ó. Se eu voltar pra Protectors Enclave, eu vou ref... É... Estou voltando, então eu vou aproveitar e vou refinar um item pra vocês verem. Refinar não. Evoluir, né. Daqui mesmo eu já paro, eu já vim em... Em... Vou ver qual item eu vou evoluir. Com certeza é esse meu aqui do Standart, né. Então você vê o que ele pede. Você vem em Refine. Aqui ele tá pedindo uma dessa... Mark of Potency Rank 3, ó. É o que você tem que fazer. Você tem que comprar uma dela, né. Ou você vem em Leilão também e compra, né. Mas a mulher vende, né. Mas você pode vir aqui, ó. E dar uma olhada, ó. Eu deixo aqui pra mim ler, ó. Ler não, né. Pra mim escrever. Ou vocês vêm aqui em Option. Não tô conseguindo clicar, não sei porquê. Agora sim. Então vocês apagam isso daqui, ó. Em Clear. E escreve aqui o nome. Vocês colocam em cima, ó. E dá uma lida, ó. Mark. Coloca vírgula e arranque 3. E aqui já tá mostrando. Aqui o cara tá vendendo em 99, né. Deu 444 mil e lá vai cacetada. Mas... Não é isso que eu quero, né. Eu quero uma só. Então vocês vêm passando aqui, ó. Vai procurando, ó. Acho que tiver uma. Aqui. Essas daqui tão no valor de 6 mil... E... 6 mil astrodermos e 269, né. Mais ou menos nessa faixa aqui, ó. Aí se você vai passando ele vai... Vai até subindo um pouco. Ou mantendo, né. Todos estão iguais aqui, ó. 6 mil duzentos e novo... E... Sessenta e nove, né. Então eu vou... Lá na moça. Que tem um... Uma... Uma garota aqui. Que vende... Exatamente essas pedras, né. E é essa aqui, ó. Aí vocês vêm nesse... Wonders Bizarre. Que seria... É... Bazar maravilhoso em português, né. Esse Wonders Bizarre. Então vocês vêm nesse... Bizarre aqui. Nesse... Bazar, né. E... Vêm aqui... Onde que é? Ah, não. É aqui mesmo. Em... Nesse... Adventuring. E aqui... Você vai descendo em... Em Adventuring. E aqui tá mostrando, né. Então... O que eu preciso é uma dessa daqui. Dessa Mark of Potency Rank 3, ó. E o pessoal lá no leilão tava vendendo por 6 mil duzentos e pouco. E aqui tá 6 mil astrodermos. Então aqui compensa mais, ó. Então eu vou comprar um. Deixa eu só ver... Se... Ah, tá. Aqui, ó. Eu vou comprar um desse... Do... Do... Azul, ó. Então vocês tomam cuidado pra não pegar... Esse Mark of Potency Rank 2 ou 1, né. Então... Sempre vocês olham o número dele, né. Esse Rank 2, Rank 3... Então eu vou pegar aqui, ó. É... Uma vez eu catei o Rank 4 aqui. Nem reparei, né. Só li Mark of Potency. E pá. Peguei... Paguei 25 mil. Então... Eu vou pegar já... Pegar mais dois aqui. Deixar guardado se eu precisar. Nós já temos três aqui. E agora eu vou refinar aqui o meu artefato. O Standard. De Neverwinter. Então ele pede aqui pra você colocar o... O seu... Esse... Preservation Word. Seria... Ala de preservação, né. Algo assim em português. Então aqui vocês veem upgrade, né. E ele pede aqui, ó. Esse Try Once. É tentar uma vez, né. Se vocês virem nesse daqui. Nesse Try One To Success. Algo assim. Ele vai tentar até o sucesso. Ou seja, se você tem aqui, ó. Eu tenho três desses Word. Então se eu colocar... Award. Que eu prefiro falar assim. É... Vocês colocar esses... Words. É... Quando você vir em upgrade. E colocar... Colocar nesse Try One To Success. Você vai tentar até o sucesso. Então ele vai consumir as três. Digamos que você não consiga, né. Claro que aqui tá noventa por cento. Mas digamos que esteja... Quarenta por cento aqui. Ou cinquenta. E você tenta até o sucesso. Ele vai tentar... Ele vai tentar até conseguir. Se falhar, ele vai consumir a segunda. Se falhar, ele vai consumir a terceira. Então vai... Em uma paulada só. Aqui não. Aqui você... Se você tentar e não conseguir. E falhar. Você fala... Caramba, eu não consegui. Vou deixar pra outra hora. Mas ali... Não tem essa, né. Ele já vai de cara. Então se você tiver noventa e nove... Desses Word. E... Tiver vinte por cento. E você colocar em tentar até o sucesso. Vai todos de uma vez. E você perde todos, né. Porque vinte por cento é bem difícil conseguir. Com o da verde. Pode ser que consiga, né. Com noventa e nove, é claro. Mas... Vai que você deu um azar e não consegue. Então você perdeu muito dinheiro, né. Muito Astro Diamond. Então você coloca só em tentar uma vez, né. Já consegui. Agora eu venho em refinar, né. Vamos refinar aqui, ó. Bom. Agora vejam que aumentou as pedras. Agora ela perde esse Mark of Potency. Rank 4. Que é da roxa, né. Da época. Esse aqui também, ó. Que é esse... Ancient Stone Rank 5. Também é da roxa. Perde esse do azul. Que é do raro, né. Que é a enchente Stone Rank 4. Essa aqui eu já tenho, né. Que foi quando eu rezeio. Então já me ajuda. Não vou precisar comprá-la. Apesar que essa é bem baratinha pra comprar, né. E aqui dá pra evoluir ainda pro roxo, né. Que é do épico. Porque é cinquenta por cento. Pode ser que fale uma ou duas ou até três ward, né. Mas... É difícil, né. Mas... Não vá nunca naquele lá em tentar até o sucesso, né. Vá um de cada vez. Então... Notem aqui que o meu estandarte foi pro item level... Quatrocentos e noventa, né. Eu achei que chegaria quinhentos e pouco, mas não chegou, né. Mas quando eu chegar no roxo, com certeza vai pra... Muito mais do que quinhentos, né. Já aumentou meu item level aqui mais. E também o meu power, né. Já foi pra trezentos e sessenta e oito. Critical Severity também. Enfim. Eu poderia fazer isso com esse, mas... Eu não vou. Esse daqui eu não estou a fim de evoluir ele agora. Esse daqui deixa eu dar uma olhada se eu posso... Se eu tenho... Não, eu preciso dos mesmos. Também vou evoluí-lo mais uma outra hora. Mas esse foi só pra vocês verem o processo. Eu comprei, né. As pedrinhas. Você joga ela lá pra baixo. Não há necessidade de você... Deixar ela aqui em cima, né. Então eu pego ela, ó. Vou jogando lá pra baixo. Porque quando você for usar é automático. Já vai aparecer ali, né. Você não precisa vir aqui... No seu inventário pegar ela. Então você deixa ela sempre... Bem lá embaixo. Tem vários itens aqui que eu preciso vender, né. Alguns são só pra refinar. Então você já refina, ó. Já deixa mais espaço. Nas suas mochilas, né. No seu inventário. Esses daqui eu não vou usar agora. Eu deixo eles aqui embaixo. Esse daqui também é de refinamento. Essas pedrinhas de refinamento, né. Então... Não vou jogá-la lá pra baixo, não. Vou deixá-la aqui, ó. Vem porcaria. Pronto. Esses daqui são... São... É... Ancient Rank 8. Eu vou tirar. Quando eu tiver ouro pra isso, né. Tô com bem pouco, né. Até poderia tirar de um. Mas... Não sei se... Vale a pena. Eu vou deixar esse ouro aí. Que eu posso precisar comprar por potinhos, ó. Então você vê tudo isso, ó. Eu tenho poucos aqui. Então eu vou guardar esse ouro aqui. Caso eu precise, né. E é isso. Mas já evoluiu meu item ali. Já ficou melhor. Pra mim. Agora eu nem sei pra onde é que eu vou, mano. Assim... Espera a setinha. Você dá uma olhada onde ela vai te guiar, ó. Então... Você segue ela, ó. Não sei se ela tá me mandando aqui pro Nox. Tá... Pelo visto eu acho que é. Ou talvez no mapa ali, não. É o Nox mesmo. Falo com o Nox. Completei. Não sei se eu vou pegar essa. Porque eu já tinha pego muitas, ó. Então... Eu não vou pegar, ó. Porque, ó. Porque a setinha já tá me indicando pra outras aqui, ó. Então você não vai pegando todas de uma vez. Você conclui as que tá aqui, ó. Já no seu... Nas suas missões, ó. Então vou nessa daqui. Emerging Summons. Que é... Invocar um mago. Algo assim. Invoque um mago. Então vamos lá. Olha no minimap e aqui, ó. No mapa maior, né. Então ele tá me mandando aqui, ó. E... Aqui já tá falando... Que eu tenho que falar com esse Elimster, né. Então... Vamos lá falar com esse Elimster. Não estou vendo ele aqui. Apareceu agora. Eu decido a minha montarina, né. Porque... Estranho. Ela tá rápida. Eu não consigo... Parar onde eu quero. Com precisão. Eu vejo o Sgt. Knox caught your... Beleza. Completei aqui. Ganhei um pouco desse... Desse dinheiro, né. Vou colocar como dinheiro. Porque... Exatamente ele serve pra... A campanha aqui, ó. Então... Quando você vai completando, ele mostra. Eu ganhei desses aqui, ó. E você vai aumentando, ó. Então eu tô próximo de ganhar... Esse companheiro aqui, ó. De Neville Winter, ó. Esse... Seria um... Um guarda, né. Ou um soldado. Aí vocês podem dar uma olhada, ó. Ele é um companheiro defensivo, né. As... As habilidades dele, né. Então... São todas voltadas pra defesa. Inclusive aqui ele fala que aumenta a defesa dos seus aliados, né. Dos seus companheiros próximos. Enfim. Não vou ficar lendo aqui. Falei com... Com o Elimster. Não vou com... Porque as pessoas são assim, ó. Tem gente que vem aí, falou com esse Elimster. Aí ela já vê brilhando aqui, ó. Essa... Exclamação aqui. Aí já quer pegar, ó. Não. Não acerta. Não tá me indicando pra ele. Não vou pegar, meu. Vou continuar fazendo as missões que o Nox me mandou. Então... É isso que... Vocês tem que ver, ó. Vocês não vai catando tudo só porque tá ali. Ele me mandou falar com o Elimster. Eu falei com ele. Sair. Não tem porque ficar concluindo missões dele. Essa diferença aqui. É uma campanha. A campanha você faz quando você já completou tudo, ó. E quando eu digo completar tudo. É exatamente você completar as aventuras, ó. Essas pessoas que fazem aquela... As campanhas, elas já completaram tudo isso daqui. Fica assim. Esse Vzinho aqui, ó. Mostrando que você concluiu. Quando tá essa bandeira, você não concluiu. Aí sim, você pode vir aqui na... Nas campanhas e fazer elas. Inclusive a Echo of Prophecy, né. Mas... Você já tendo no nível 20, você pode fazer a Echo of Prophecy. Nada contra. Mas eu acho que seguir a ordem aqui, né. É importante. Mas como eu disse, mesmo você sendo... Tendo chegado ao nível 20, se você tiver condições. Faça. Porque dá bons itens. Pelo menos esse primeiro aqui, ó. Então eu vou seguir aqui, ó. Não sei pra onde a seta tá me mandando. Estranha essa seta, né. Ela... Tava me guiando aqui pra cima. Agora a danada tá me... Voltando lá pra baixo. Deixa eu ver direitinho aqui, meu. Eu... Olha aí, ó. Que coisa estranha. Ah, tá. Ela tá me mandando pra cá, ó. Ela fica mudando de posição, às vezes. Mostra lá em cima, lá embaixo. Ah, tá me mandando vir aqui, ó. Quando você olha no seu mapa... É onde tá esse presente aqui, ó. É que eu estou bem em cima aqui do presente, mas... Quando você olha aqui também, ó. Nessa barrinha, ó. É esse presentinho aqui, ó. Então aqui é onde você reclama... Os seus... As suas recompensas, né. Nesses agentes aqui, ó. Eu não sei... O que é pra me pegar aqui, né. Mas... Só de eu encostar aqui, já... Já completou. Então era só pra mim vir aqui. Pra mim saber que ali... Aqui eu posso reclamar, né. Quando você vem aqui, ó. Você... Nesse presente. Ele mostra aqui, ó. O box, claim, promo, né. Mas... É o mesmo quando você vem aqui e vê nos seus itens, ó. Quando você aperta aqui em... É... É... O que é o que é? Quando você aperta aqui no car. Aí tem aqui kills, né. Tem calendário. Tem home. Você vem aqui em home. Aí tem aqui claim valuables. Esse aqui é a mesma coisa. Quando você vem em claim valuables. Ele mostra aqui box, claim, promo. Você não precisa vir aqui, né. Você vem aqui se você já estiver em protectors enclave, né. Aqui... No meu caso. Mas... Não há... A necessidade de você... Ter que... Vim aqui pra reclamar. No seu próprio computador apertando a letra K. Você já pode fazer isso facilmente vindo aqui, ó. Então... Só lembrar disso. Que tem o home ali. Só ficou aqui mais uma missão aqui, ó. E aqui ele tá pedindo pra não falar com... Não, não sei que era pra falar com esse cara aqui, mas não é não. Já posso rezar. Você pode clicar aqui direto, ó. Onde tá esse... Onde tá o desenho aqui da... Time Hour ou de qualquer outro... Deus que você tenha colocado, né. E agora... Ele tá pedindo pra mim... E lá na... No... 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 Então... Eu vou até o portal... Se eu conseguir... Sair daqui... Fiquei preso aqui na escada, ó. Preso não. O meu cavalo... Ele tá estranho, mano. Muito rápido. Sei lá. Não consigo controlar ele direito, não. Então... Então aqui é Valenhas, ó. Quer dizer, aqui não é Valenhas ainda, né. Aqui tá falando... Estado de Valenhas, né. Esse Valenhas State aqui, então... Mas vamos ter que passar pelo estado de Valenhas... Até chegar em Valenhas, né. Aqui dá pra cortar, ó. Esse cutscene. Sempre que dá pra cortar, você corta. Só se não der, né. Então aqui é o estado de Valenhas. Boa que passa essa ponte, né. Aqui é igualzinho a... A guilda, né. Quando você entra em uma guilda. Não muda nada, né. Igualzinho a guilda quando a gente... Quando você entra em uma guilda. Aqui ele tá pedindo pra eu vir nesse salão. Eu sou maior educado. Vou entrar no salão exatamente com o meu cavalo. Tô nem aí. Falo aqui com esse NPC. E completei. Agora ele vai me mandar seguir aqui, ó. Falar com aquele outro NPC que tá bem ali na porta. Mas eu vou ficar por aqui, pessoal. Em Valenhas. E continuo daqui um outro dia. Então, agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.